De Tudo Home Store, a loja onde você encontra de tudo um pouco aqui no Cascavel Jotel Shopping, você já conhece pela variedade de produtos que a loja possui. Hoje em especial, né Junior, tudo bem? A gente vai falar desse cofre. É, o cofre aí que a gente disponibiliza para os clientes. É um cofre eletrônico com teclado digital, muito útil para ter em casa e no escritório também. Ele é digital, tem um sistema para fixar ele, né? E você pode estar trocando a senha dele várias vezes. Então, às vezes se esquecer também tem um compartimento que você tem uma chave sobressalente para abrir. Então, muito prático esse cofre, compacto, fácil de instalar. É incrível a variedade de produtos aqui na De Tudo. Tem utensílios para o escritório, para a decoração e também utensílios para a cozinha, né Junior? Ah sim, temos alguns produtos para a cozinha aí. O carro-chefe nosso aqui é o escondido de faca de cerâmica, né? Agora a gente cedeu no cepo, né? Então, vem com três facas de cerâmica. Essa faca aqui é maravilhosa, é uma faca que não perde o fio. Tem um corte muito bom mesmo, sabe? Quem gosta de filetar, cozinhar, né? A parte de legumes ou fazer o sashimi, o carpaccio. Então, essas facas aqui são ótimas. Além da faca, vem o descascador também de legumes, olha aqui. Então, é uma peça muito bacana mesmo, indispensável na cozinha. O mix também, olha, o mini mix de mão, muito bom também. Agora vem o inverno, fazer os cappuccinos, fazer chocolate quente, né? Ou fazer o drink também, também bem prático aí. Funcionado a pilha ele é, né? Esse misturador de bebidas, super legal mesmo. Tem muitas opções aqui, os liquidificadores, cafeteira. Muita coisa bacana mesmo aqui na Ditudo, pra ter praticidade no seu dia a dia na cozinha, né? Ah, sim. Cada peça tem sua utilidade, né? Então, fica mais prático, né? Às vezes, se você quer fazer um shake rápido ou um suco, tem esse mini liquidificador que ele é bem potente, bem rápido. Tem a cafeteira elétrica também, no estilo retrô. Temos a jarra elétrica, que esquenta a água. Em menos de um minuto, tá a água fervendo já. Então, quem gosta de tomar o chimarrão, fazer o café ou um chá, né? A torradeira elétrica, a faca elétrica. Olha, tem várias opções aí. Outra variedade que a Ditudo disponibiliza aqui na loja também são os objetos pra decoração, né, Junior? Aqui a gente tá conferindo essas plaquinhas. É, são alguns produtos aí pra você decorar a sua adega, a sua churrasqueira, né? O barzinho. Então, tem as bolachas, o barril, né? Os cabides também, com motivos com marcas de cerveja, de bebidas, né? E os ganchos, né? Que são bem interessantes. Além de portes espetos, nós temos também uma variedade bem legal de portes espetos que a gente tem também. Então, temos esse porte espeto também, que é maravilhoso, que é uma peça artesanal, né? Além de ser útil como porte espeto, é uma peça decorativa. Então, às vezes, se o teu cantinho lá tá meio sem vidro, sem a decoração, coloca uma peça aí e vai mudar totalmente o ambiente. A gente tem várias peças aí. Também tem aqui os relógios, né? São muitas as peças pra decoração aqui na loja, né, Junior? E aqui eu tinha achado bem legal essa peça aqui. Vamos mostrar pro pessoal que tá em casa? Pra quem tá olhando e não entende, pra que que significa isso aqui, Junior? Ah, isso aqui é uma peça muito útil. Agora vem o inverno, o pessoal gosta de degustar o pinhão, né? Então, esse aqui é o descascador pinhão. Uma peça simples, mas muito prática. Quem gosta de comer pinhão sabe a dificuldade que é pra tá comendo pinhão, né? Descascar com faca ou o pinhos dentro. E aqui não. Colocou o pinhão aqui, apertou, sai o pinhão facinho, limpinho, sem sujar a mão lá. Bom, o inverno tá aí super útil. Lembrando que a de tudo tem muitas opções de presentes também, né? Pra quem tá buscando um presente. São muitas as novidades por aqui. Junior, vamos fazer um convite pro pessoal que tá em casa então, né? Ah, sim. Sempre lembrando as pessoas que venham pra de tudo. Venham, quem não conhece a loja, venham conhecer. Quem já conhece, sabe que vindo aqui sempre vai encontrar novidades, produtos diferentes. Que toda semana tá chegando produtos diferentes e novos aí. É isso aí. Se você ainda não conhece, a de tudo está aqui no piso L1 do Cascavel Jatele Shopping. Você tem que vir pra cá dar uma conferência.